Música Nós vamos declarar sim para todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida, amém? 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 Vamos em uma só voz Se dois ou três, vamos com as palmas, vamos Se dois ou três de acordo estão confiando em Tuas promessas, Deus Sabemos que algo novo irás fazer As nossas vidas encherás, suas promessas cumprirás Não existem impossíveis para Ti Você crê nisso? Não existem impossíveis para Ti Vamos juntos e nós dizemos amém Amém! E nós dizemos amém Amém! Creio nas promessas de luz e amém E nós dizemos amém E nós dizemos amém Amém! Creio nas promessas de luz e amém Quantos podem dizer glória a Deus aí? Amém! Vamos lá, os céus estão abertos O céu se abre pra plantar Sua vitória proclama As portas do inferno vão tremer E o inimigo já viveu E o nome de Jesus desceu E toda fortaleza cairá Se você quer, diga, diga E toda fortaleza cairá E nós dizemos amém Amém! E nós dizemos amém Amém! E nós dizemos amém Amém! 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 E nós dizemos amém Amém! E nós dizemos amém Amém! 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 E eu nas promessas de luz e amém. E eu nas promessas de luz e amém. Se você quer, me abriga o Gimitor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!